Agora eu errei Pegou a Isa Eu acho que vai e eu posso falar com o Marco Rick Rick Mart Nossa Rick Mart Rick Mart Não ta dando nada essa porra do tanque? Tá Pera ai meu saco Quase morro Nossa Ele ta achando Fala ai É que a gente falava isso Lá no pod Ai Caralho Ah Ah mano Por baixo de novo Tô muito ruim velho Desceu Peguei Peguei Nossa Embaixo de você Em cima Peguei Peguei Puta que pariu Tomar no cu Nossa que lindo esse Que lindo mano Peguei 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 Tava Porra nenhuma Tá cabina É Olha o El Embaixo Cabe ele Em cima Cabe ele Peguei Cabe ele Cabinei ele no top Desce Aurelio 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 Grava essa porra Grava essa porra Pera Olha o Scoti ali Peguei Peguei Tava Puta eu tive que baixar o togo Perdeu como é que a gente estava mano De baixo pra cima Tirou os ao 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 Não Falou um ataque aqui Tem o cara 10 minutos depois ele me aceitou Aurelio Como assim mano Vai virar Vai virar Vai virar Vai virar Peguei 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 Peguei